Quando você vê uma pessoa que está pequena, quando você vê uma pessoa muito fina, muito repetida, ela começa a negociar. Ela vai até aqui, mas não vai ter como parar. Ela não passa de um limite de posto por uma dificuldade, por exemplo, por uma aplicação, ou por uma pressão, ou por uma força como parar. Ela passa mais além daquilo que lhe aparece com o entendimento. Mas o cliente, que não negocia sua fé, sempre vai além e passa por lhe repetida. Ele não recossege, não volta mais. Ele também significa que tem uma parada. A certa parte do tipo, assim como pode ser, mas o outro dele, ele não perde. A certa pessoa, só para avançar. Ele avança, ele não para. Ele não grava. O que você acredita, se apropria, ele não consiga. Cada um dos que você pensa, amados. Ele não leva. Obrigado.